Ninguém faz, faz parte de mim Vai rato, vai rato, é agora Vem, vem, vem Fazer o que é lindo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Oh, linda Porte a mim teu segredo Pros meus sonhos Diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem, faz a diferença De que mais ninguém faz Faz parte de mim Me vende outra vez Vem, conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Só eu e você Os meus sonhos Diga quem é você E você A sala de lá é noite Podem ir no negócio Tem vinho Então vou ser parada Até que os nossos filhos cresçam Cada um possa seguir Para que louca Eu tenho o palmo Nessa vida E evitar No futuro Não é medo Na frente deles Vou chamá-la de querida E você Vai me chamar De meu amor Cama separada Beijo sem calor Cama separada E o nosso amor Cama separada Beijo sem calor Cama separada E o nosso amor Queremos que mora Na mesma casa E dormir em cama separada Para que louca E os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir Uma estrada Para que louca Eu tenho o palmo Nessa vida E evitar No futuro Não é medo Na frente deles Vou chamá-la de querida E você Vai me chamar De meu amor Cama separada Beijo sem calor Cama separada Vindo nosso amor Cama separada Beijo sem calor Cama separada Vindo nosso amor Eita, pai, caralho Croquete Eita, pai, caralho Eita, pai, caralho Canta, pai, caralho Eita, pai! Tchau! Eita,ão, trion Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto